O vídeo foi gravado nesta quarta-feira em uma das inúmeras vezes que Márcia Rodrigues procurou o Imas para implorar pelo direito de receber tratamento médico. Acabei de falar com o rapaz responsável pelo pagamento do Imas e ele falou assim que não depende dele, depende do processo que está enrolado. Esse processo deve estar enrolado há mais de um ano, porque só o Araújo estão devendo há mais de um ano. Aí eu estou aqui querendo saber quem vai resolver meu problema, ninguém resolve. Emocionada, ela reclama do descaso com que está sendo tratada. Eu estou implorando para poder tomar um veneno, o veneno está me mantendo viva. A Márcia descobriu um câncer no ovário em outubro de 2015, chegou a fazer uma cirurgia e tirou 95% dos tumores. Só que a doença voltou e desde então ela não tem mais paz. Imagina a situação de uma pessoa que paga plano de saúde todos os meses, está lá, debitado no salário, plano de saúde dessa pessoa. E aí, por uma infelicidade da vida, acaba descobrindo um câncer. Só que pensa, né, que vai ser uma batalha relativamente mais fácil, porque afinal de contas tem plano de saúde. Mas é aí que essa pessoa descobre que a batalha está só começando. Por favor, a gente está indo na casa da Márcia Rodrigues. Você pode interfonar lá, por favor? A gente pode entrar? Vamos conversar? Vamos. Licença. O plano que a Márcia paga é o plano dos servidores da Prefeitura de Goiânia, o IMAS, que vive uma crise sem fim. Mas a gente quer começar deixando claro, todos os meses é descontado do seu salário. Sim, todos os meses, sem falta. Márcia conta que a cada dia diminui mais a opção de hospitais e laboratórios que atendem pelo IMAS. Segundo ela, a falta de pagamento é o motivo para os lugares credenciados negarem atendimento. Goiânia não tem lugar que faz quimioterapia mais pelo IMAS. Então eu estou sem saída, eu preciso do tratamento. Desesperada, ela ligou para a nossa redação, conversou ao vivo com a Silvia e contou um pouco do que estava passando, porque foi a última esperança de conseguir fazer com que esse tratamento voltasse. Vamos escutar até um pouquinho dessa conversa? A gente tem que se sensibilizar, porque a doença está masturizando, eles estão chorando por isso, e outros eu preciso do tratamento para ficar vivo. Eu só quero viver só isso. Qual local eles prometeram? Atendimento para você? Atendimento no Ingol. Vamos ligar lá para saber se está liberado? Vamos ligar. Eu peço a Deus que tenha ligado, tomara que tenha resolvido, porque ontem eles passaram um sufoco muito grande e disseram que hoje estaria resolvido. Vamos ver se está resolvido mesmo. Já está atendendo o IMAS para fazer quimioterapia? Não, ainda está suspensa ainda. Ainda está suspensa? Não tem previsão? Não, ainda não. Chegamos aqui no Instituto de Assistência à Saúde e Social dos Servidores Municipais de Goiânia, e nós vamos tentar conversar, buscar uma resposta pela Márcia. Eu vou buscar por essa resposta através do diretor ou mesmo do presidente, quem estiver aqui. A gente vai procurar saber o que está acontecendo, se esse pagamento foi feito, se não foi feito, e quando é que ela vai poder fazer a quimioterapia dela. A sala do presidente é aqui, presidência, vamos ver se tem alguém. Tivemos a informação que o presidente Sebastião Peixoto estava em uma reunião no Paço Municipal e fomos atendidos pelo diretor de Finanças, Marcos Antônio Menezes Marques, o Marcos 3M. Segundo ele, o dinheiro para fazer o pagamento está em caixa. Pedi e cobrei uma data para que a Márcia pudesse voltar ao tratamento. Se tudo der certo, eu acredito que hoje mesmo a Márcia volta a tomar, não só a Márcia, mas todas as, desculpa, mas todas as pessoas que estão passando por essa dificuldade. Ninguém é obrigado a trabalhar de graça, né? A pessoa tem que receber e eles não pagam. Não pagam, não tem jeito. E onde está o nosso dinheiro? Eu só queria saber, se os funcionários pagam, aonde está o dinheiro?